Quer me fazer de bobo, só quer se divertir Se liga o patrocínio, sua casa vai cair Passa mais seu charme pra chamar minha atenção Diz que não pode, mas não esconde a citação E eu aqui parado, esperando acontecer Deus não viu nada, só vai dar eu e você Eu faço do seu jeito, fica louca, louca Faço amor gostoso, fica louca, louca Eu faço do seu jeito, fica louca, louca Faço amor gostoso, fica louca, louca Sua casa caiu, não precisa mais fingir Louca, 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 só tem se divertir Fica louca, 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 louca Quem tem mulher que namora, que tem burro empacador Quem tem carroça no mato, me chama de jejeitor Eu tiro a roça no mato, sua labor melhora E o empacador, eu toco ele na escola E a mulher namora, eu toco o rio e vai embora Em prisão bem inocente, no fundo de uma prisão Tem muita sorte em quem queira, mas tem muito gerubão O prisioneiro inocente, eu arranjo advogado E eu sou nem quem queira, eu dou de laço dourado Vioreiro em julhão, o Cezinha tá quebrado Maria de Rui, malvosa e grande, Deus é Deus Em Minas, Deus do Senhor e de São Paulo, eu me orgulho Maria do Namás e do Galo, Xau, rei das coxilhas Aulista, ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cala de preio pra fazer outra bacia No estado de Goiás, meus vagóis da mandã O Parque do Pau do Milo, em Brasil é soberano No repique da viola, balancei o chão do ano Com parceira arrediada, despedi-nos, falo sã A vez que eu já vou embora, o cabeceira tá chamando Aulista, despedi-nos, falo sã Aulista, despedi-nos, falo sã Aulista, despedi-nos, falo sã